Na cerca de divisa, os dois são obrigados a colaborar na despesa? E se apenas um gastar, o outro pode usar a cerca, por exemplo, para criação de pecuária? Excelente pergunta! Isso a gente já está cansado de ver aqui no escritório. Vamos lá! Segundo a lei brasileira, até que se prove o contrário, as cercas vivas, de arame, de madeira, enfim, as cercas de divisa, presume-se que pertence aos dois proprietários, um de cada lado. E as manutenções devem ser repartidas igualmente entre os dois. Então, se você gastou dinheiro sozinho ali na divisa e o seu vizinho criou caso, você pode entrar com uma ação de cobrança dessas despesas na justiça. Por isso que é bom guardar os recibos, notas, não só do valor do arame, do material, mas também da mão de obra.